Valeu galera, deixa eu só dar uma ideia para você, você que não é inscrito no canal, antes era Pai Vemegão galera, mas hoje é João Santos, eu mudei algumas coisas, mas Pai Vemegão é a identificação, vai lá, escreve João Santos no seu aviso, tá bom? Foi lá em Goiânia, é o meu parceiro, é letra minha, composição própria, a gente vai cantar agora, tá bom galera? Sim, bora lá, sim galera! Vamos sozinhos, mas alguma coisa já me aconteceu, foi, você se viu, pode a gente conhecer, será que se lembra como tudo começou, O nosso primeiro abraço, o nosso primeiro beijo, o nosso primeiro amor Foi lá em Goiânia, onde tudo começou Foi lá em Goiânia, Goiânia te fez amor Foi lá em Goiânia, onde tudo começou Foi lá em Goiânia, que a gente fez amor Valeu galera, foi lá em Goiânia João e Elas, Pai Remegão e João Santos no Youtube, valeu?